No rosto do Otacílio, preocupação e medo de ficar sem a passagem de voltar para casa Ele deixou para comprar de última hora, quase teve que adiar a viagem a Uberlândia Para vir foi de boa, foi tranquilo porque tinha bastante vaga e tal Mas aí a gente olhou no site, meio dia, tinha poucas vagas Chegou aqui a fila gigante, falou, acho que ou a gente vai separado Ou a gente não vai, vai estar no ônibus das 7h30, das 5h30, mas deu certo O estudante de medicina é de Paracatu, veio para Patos passar o carnaval com os amigos E depois de curtir muito, foi para a Uberlândia ficar alguns dias com os pais E quando eu disse curtir muito, foi muito mesmo A gente foi em todas as festas, aproveitou ao máximo e aproveitou até demais Estou saindo com um saldo positivo e negativo ao mesmo tempo Torci o tornozelo, mas coisa leve, uns dias de gelo, uns dias de repouso Chegando em casa, mamãe cuida e pronto para a próxima É, mas o Otacílio não representa a maioria dos passageiros Isso porque, no geral, o Patense mais viajou do que recebeu visitas nesse feriado O Patense saiu, então por isso hoje já começou de manhã, desde as 4h da manhã Está chegando o ônibus, vai ser o dia todo o ônibus chegando Tem um ônibus extra para chegar, como disse, de Brasília, BH, Rio de Janeiro, São Paulo Então hoje vai ser o dia todo o pessoal retornando a Patos de Minas O movimento nesse feriado de carnaval aqui no terminal rodoviário José Rangel, em Patos de Minas Se assemelha muito ao movimento do ano de 2019, de antes da pandemia Isso significa que só após 4 anos a situação foi normalizada Ou seja, são praticamente 4 anos de prejuízo para o setor O fluxo de passageiros aumentou cerca de 100% Foi necessário colocar ônibus extras para alguns destinos As capitais foram Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro E Minas, BH, Uberlândia E próximo aqui, Lagoa Formosa, Presidente Olegário De acordo com o Carlos, mesmo com as rodovias precárias da região Não foram registradas reclamações quanto a atrasos ou qualquer problema na estrada E para quem não quer correr o risco de ficar sem a passagem A orientação é adquiri-la o quanto antes Procurar com antecedência, né? Porque creio que vai ser só essa semana esses horários de ônibus extra Que vindo de outra cidade para Patos e o mês de Patos para as outras cidades Então as empresas que vão manter esses ônibus extra essa semana Então as empresas que vão manter esse ônibus extra